Oi, eu sou o Dan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todos aqueles livros que eu quero muito ler Assim, é meta, meta de 2021, eu não posso passar 2021 sem ler esses livros E eu preciso muito ler eles, sabe? Esses aqui são livros que eu acabei recebendo ao longo do ano E que eu falei pra vocês já nos vídeos de unboxing, de vídeos de recebidos, book haul e tudo mais Eu falei que eu queria muito ler esses livros, mas que eu não sabia quando Eu basicamente vou fazer a mesma coisa hoje, porque eu não sei exatamente quando vai ser Mas essa daqui é uma meta que eu, assim, uma meta até o final do ano, sabe? Esses com certeza eu preciso muito ler até o final do ano Porque se não eu vou morrer, se não ler eles eu vou morrer, é isso Mas antes da gente começar o vídeo não se esquece de clicar no joinha Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito por aqui, tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo no dia em que ele sair Saiba que está acontecendo esquenta da Book Friday, tá bom? Então, por favor, comprem com o meu link, se vocês forem aproveitar alguma promoção Tá tendo promoção de Kingdom Limited Aproveitem com o meu link, por favor Kingdom Limited 3 meses por R$99, se você ainda não tem assinatura Corre e assina com o meu link, tá bom? Nossa, eu falei tantas vezes no meu link, vai deixar bem frisado que é o meu link, tá? Agora vamos lá, os livros que eu quero muito ler nos próximos meses, tá? Tipo, eu acho que, assim, uma meta pra... Quatro meses, vai Vamos colocar, assim, um tempo mínimo de quatro meses, tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui um livro da Agatha Christie, óbvio, né? Porque eu recebi 57.328.429 livros da Agatha Christie, da Maria Obrigado, Maria, inclusive, por ter me mandado essa quantidade de livros da Agatha Christie Eu já li esse livro aqui quando era criança, mas eu não lembro absolutamente nada, nada, nada sobre ele Acho que na época eu devo ter até achado que era uma coisa chata Eu não lembro, não lembro Eu sei que aqui, basicamente, o Poirot, ele tá voltando pra casa porque ele recebeu uma carta E, assim, solicitando o retorno dele E aí, ele tá voltando e no trem que ele está retornando pra casa dele Acontece um assassinato e aí ele vai ter que investigar porque ele é o único investigador a bordo E muita audácia, né? Uma pessoa cometer um assassinato no trem que o Poirot está Daí ele vai investigar e aí a gente vai, enfim, passar por todos esses momentos loucos de investigação do Poirot Gente, eu gosto muito dos livros da Agatha Christie porque eles são livros muito fluidos Parece dar um pouco de medo porque são livros, assim, eu diria que são até beira no clássico, sabe? Mas eles não são livros difíceis A tradução da HarperCollins tá muito boa Eu acho que a única coisa que a HarperCollins pecou aqui nessas edições Foi ter colocado as partes em que o Poirot, ele usa palavras em francês E eles não terem colocado a tradução Sinceramente, eu não vou pesquisar Então, pra mim, são coisas que são completamente perdidas na história São palavras e, às vezes, frases inteiras Que são completamente perdidas na história Porque não tem a tradução do que, enfim, não tem uma nota de rodapé Sobre o que ele tá falando Então a gente fica, tipo... Legal, né, Poirot? Adorei, adorei as suas sábias palavras, muito bom Mas, de resto, é tudo muito incrível Então eu recomendo bastante que vocês leiam Agatha Christie Se vocês conseguirem pegar em edições mais antigas também É bem legal, uma experiência muito legal De ler um livro da Agatha Christie Numas edições, assim, de 50, 60 anos atrás É muito, muito, muito bom Outro que eu quero muito ler é uma antologia com vários autores nacionais Que é, de repente, adolescente Assim, com uma cacetada de gente E, tipo, assim... Gente, tem gente que me segue Eu fico, tipo, meu Deus Tem gente que me segue Que, tipo, eu tô com o livro dessa pessoa aqui, sabe? Que é o caso, por exemplo, da Lula e Trigo E eu sei que aqui nesse livro a gente vai ter vários contos, então Que quer dizer uma antologia, né? Um encadernado com vários contos de vários autores diferentes Aqui a gente vai ter, então, várias histórias sobre adolescência Coisas clichês-aças de adolescência, sabe? Histórias pessoais também dos autores Coisas que foram importantes pra ele Coisas, inclusive, de décadas passadas De tempos passados, sabe? De gerações passadas Que é muito legal a gente acompanhar Justamente porque ser adolescente Não é uma coisa, tipo Não é um consenso ser adolescente Ser adolescente É uma coisa que muda Tipo, a cada 10 anos É uma coisa completamente diferente Então, por exemplo Hoje ser adolescente é TikTok Quando eu era adolescente Ainda sou adolescente Será que ainda sou adolescente? Não sei Mas quando eu era adolescente Tipo, era jogar Poe, sabe? Era ter um Android pra você poder jogar Poe Isso era ser adolescente na minha época E também fazer o quê? Sair depois da escola e ir no McDonald's Acho que isso era ser muito adolescente Na minha época de adolescência De escola, essas coisas, sabe? O que mais que era também? Sair da escola e comprar gelinho Isso era muito adolescente na minha época Nossa, eu preciso fazer um podcast sobre adolescência Inclusive, se você não sabe Eu tenho um podcast, tá? Ele tá disponível lá no Spotify Deezer, enfim Vários streams aí É só você pesquisar por Dan Van Nails E você vai me encontrar Eu tento postar toda terça-feira Mas já fazem duas terças que eu não postei Mas eu prometo que eu vou gravar Preciso gravar Hoje eu falei que eu vou ser Produtivo Então hoje eu vou gravar podcast É isso Gente, outro livro que eu tenho aqui pra ler E que assim, ele tá muito em problema na minha estante É... A Parábola Dessemeador Da Octavia Butler, tá bom? Esse livro aqui, gente Nossa, eu tô num surto com ele há muito tempo Sabe por quê? Porque, primeiro, né? Eu li Kindred da Octavia Eu fiquei muito... Sabe? A escrita da Octavia É uma escrita maravilhosa Uma escrita incrível Eu acho que ela foi Uma autora imprescindível Pra ficção científica, sabe? E eu li outro livro dela Só pra ter certeza De que ela era uma pessoa incrível De que ela tinha o dom de escrever E aqui nessa história ela vai falar sobre uma crise ambiental Que meio que vai destruir o mundo Então ele vai ser um livro bem... Essa vibe meio... Meio apocalíptica, sabe? Meio pós-apocalíptica também Assim, com muitas críticas Octavia Butler, ela era uma mulher Que ela tinha muitas críticas As coisas que ela escrevia Sempre vinham carregadas com críticas E me disseram que esse livro aqui É um livro que ele dá muito gatilho Nesse momento de pandemia Fiquei com um pouco de medo Tá? Por conta de as pessoas falarem isso Que ele é um livro repleto de gatilhos E assim, que elas não ficaram assim tão bens Por conta do momento que a gente tá vivendo No momento de pandemia Que basicamente é um pouco do que a história conta, sabe? E sobre pessoas se matando E sobre... Enfim, várias coisas acontecendo assim na humanidade E eu tava postergando essa leitura Porque eu não tinha o segundo volume Caso vocês não saibam Isso aqui é uma duologia, tá? E eu falei, ah, eu vou ler isso aqui Eu vou querer ler o outro E eu não tenho dinheiro pra comprar o outro Só que Maria também me deu o segundo volume Que é a parábola dos talentos Então assim, agora eu tenho os dois Eu realmente posso parar E saborear as palavras de Octavia Butler, sabe? E eu quero muito ler esse livro Há muito tempo Esse aqui inclusive eu ganhei do Alec do Bocahólica Amigo, um beijo pra você Muito obrigado pelo presente, tá? Agora a gente vem pro surto Agora a gente vem pro... Dedo não se gritaria, sabe? Porque... Eu quero ler nesse ano ainda Nada mais nada menos Que ele O que lançou o filme recentemente O que teve treta, eu acho, né? Porque já fiquei sabendo que o próximo filme Já vai ter outro ator como protagonista Mas eu estou falando então de Duna De Duna do Frank Herbert Duna Duna Gente, eu vou ser bem sincero com vocês a respeito de Duna Não sei do que se trata Mas me intriga muito o tamanho de Duna E tantas pessoas que falam bem desse livro Pelo caso desse livro é que ele vai tratar bastante sobre Crise ecológica Ou ambiental Ou alguma coisa assim Não sei exatamente Posso estar falando uma grande besteira, tá bom? Inclusive se eu não tiver nada a ver com o que eu estou falando Eu tenho plena noção de que eu estou falando besteira De que eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu quero muito ler porque todo mundo fala muito bem de Duna Todo mundo fala que eu preciso ler Duna Todo mundo que lê Duna gosta de Duna E eu preciso entrar nesse rolê também Eu quero entrar pro clubinho das pessoas que leem Duna Daí eu tenho um livro que eu recebi recentemente Da editora seguinte Que eu fiquei tipo Editora seguinte, você quer me dizer alguma coisa? Você quer me dizer que eu preciso Adentrar em mais uma trilogia? É isso? Que é então O Filho Rebelde? Não, isso aqui é Venha o que vier Do Carry On Que é o Siga em frente Olha para o lado Se liga Na batida Siga em frente ou é sempre em frente? Não sei Mas Eu preciso ler agora Porque eles me mandaram o terceiro volume Basicamente agora eu preciso ler Eles me forçaram a ler o primeiro volume Gente A editora seguinte Ela tá mandando Na minha vida Ela tá tipo Regindo o que eu vou ler Eu sei que eu já tentei ler uma vez Carry On Naquela edição Antiga ainda Naquela edição Acho que era da Intrínseca Não lembro Que editora que era Mas eu tentei ler Carry On Eu não curti tanto assim Eu sei que eu parei mais ou menos Na época Na parte que eles estavam ali na escola E o Bez não chegou O Bez não chegou E tá todo mundo com um pouco de medo Eu senti uma vibe meio Naruto ali Entendeu? Vou falar que eu senti uma vibe meio Sasuke Com Orochimaru E Sasuke não voltou pra vila Sasuke fugiu E tá ficando mais forte pra matar todo mundo Senti um pouco dessa vibe Mas eu não sei se é exatamente isso Então talvez eu preciso ler Talvez não Agora eu sempre sempre preciso ler Porque a editora seguinte E mandou o terceiro volume E aí eu preciso ler os outros Porque eu não li os outros É isso Editora seguinte Muito obrigado Eu sei também que Carry On Ele é uma história Que foi derivada de Fangirl Que é um livro que eu gosto muito Eu gostei muito de Fangirl Quando eu li E é basicamente Assim Fangirl é o livro da menina Que ela fica escrevendo uma fanfics Do Simon Snow Ela fica escrevendo uma fanfics Do Simon Snow E ela é muito famosa No site de fanfiction E tudo mais E por isso que existe Enfim Carry On Por isso Carry On existe Por conta de Fangirl É isso Eu acho que é isso Mas enfim Preciso ler Preciso ler E o último livro aqui Dessa lista de livros Que eu preciso ler Até o final do meu ano de 2021 É Onde Está a Daisy Mason Da Kara Hunter E publicado aqui no Brasil Pela editora Trama Gente Se vocês nunca ouviram falar Sobre onde está a Daisy Mason Ela é uma história de investigação Ela é uma história de suspense Onde uma criança Ela some na própria festa de aniversário E ninguém sabe onde ela está E fica então Essa comoção generalizada Para tentar saber Onde é que está a Daisy Mason Para descobrir o paradeiro dela O que aconteceu Essa é uma história Que pelo que eu sei Ela se assemelha bastante à realidade Porque a autora Ela teve todo o cuidado De ela mostrar Não só a reação Tipo das pessoas Que estão ali em volta da família Como da internet Assim Porque quando acontece alguma coisa Muito louca Assim Quando acontece alguma coisa Muito impactante Na sociedade Algum crime Uma criança desaparecida Alguma coisa assim A internet Ela quer A internet Ela paga de investigadora Inclusive Eu assisti um documentário De crime Assim De real crime Que é o Crime e morte No Hotel Cecil Eu não lembro exatamente Qual que é o nome Mas assim Hotel Cecil Do Hotel Cecil Ele tem na Netflix Inclusive Se você quiser assistir Eu recomendo bastante Acho que ele tem o que Seis episódios Ou três Quatro Cinco Assim Menos de dez Sabe Menos de dez Menos de oito Também E nesse documentário A gente consegue ver Claramente Como que a internet Ela se comporta A respeito Desses Desses casos Assim Meio polêmicos Da sociedade Sabe A internet As pessoas Que elas Elas se sentem investigadoras Elas sentem Que elas precisam Trazer respostas Também E elas acabam agredindo Muito a família Elas acabam agredindo As pessoas ao redor Elas simplesmente Vêm com as teorias Dela da conspiração E assim Elas passam Por cima de todo mundo Elas não estão Elas literalmente Não estão nem aí Pra quem elas passam em cima Então Nessa história Eu sei que a Cara Hunter Ela coloca bastante coisa Sobre como o Twitter Ele reage a isso Sobre como a família É atacada Em vários momentos Pelo que eu vi Pelos vídeos que eu assisti A respeito De onde está Daisy Mason É um livro incrível É um livro de suspense De crime Que é imprescindível Pra você Se você gosta Desses livros De crime De suspense De investigação Então Nossa Eu quero muito Muito ler Eu fiquei muito feliz Quando a Maria me mandou Porque esse era um dos livros Que estava muito Em prioridade alta Na minha lista De desejos Muito obrigado Por esse livro E eu preciso muito ler Até o final de 2021 Bom gente Então é isso Esses aqui São todos os livros Que eu preciso ler Até o final de 2021 Assim Óbvio Óbvio Que vão ter mais livros Que eu vou ler Nesse período Mas esses aqui São os livros Que eu quero muito Dar prioridade Essa aqui Não é uma tibiar Eu não vou Ler esses livros No próximo mês Eu não vou ler Esses livros Nos próximos dois meses É a minha meta Então Além das outras coisas Que eu for lendo Eu quero pegar Esses aqui também Pra Pra ler Porque eu preciso muito ler Esses aqui São livros que eu quero muito ler Mas também existem outros livros Que eu quero muito ler Só que aí Eles vão entrando assim E se enfiando No meio das minhas metas E é isso Acontece né Se você gostou desse vídeo Se você se identificou Com algum desses livros Se você quer ler também Algum desses livros aqui Que eu mostrei pra vocês Não se esqueçam de clicar no joinha Se inscrever no canal E comentar alguma coisa também Comenta alguma coisa aqui Deixe seu comentário Ou se você já leu algum deles Me comenta aí Se você gostou Se você achar bom Qual deles você acha Que eu devo começar primeiro Enfim Deixa aí nos comentários Não se esqueça Se você for aproveitar Alguma promoção da semana De Book Friday Utilize meus links Eles estão aqui No box de descrição Mas eles também estão Lá nas minhas redes sociais Que é Arroba Café com Dan Você encontra lá Nos Link Trees Tem Link Trees Lá no Twitter Tem Link Trees Lá no Instagram Você pode clicar E lá você vai encontrar As promoções Tem promoção de Kingdom Limited Tipo 99 Já deixei link lá De promoções de importados Pra caso acontecer Já tá lá o link Entendeu? Então por favor Qualquer coisa que vocês Ferem comprar Fora também livro Se vocês querem comprar Qualquer outra coisa Quer comprar uma meia Um 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 Vick Vaporub Compra no meu link Que você vai me ajudar Muito, muito mesmo Tá bom? Bom, então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo E tchau, tchau